Fala galera, tudo bem com vocês? Titio na Era do Mente, trazendo mais uma gameplay E galera, hoje o Titio vai trazer um desafio aí para vocês Mas um comunicado importante galera Assista até o final do vídeo que o Titio estará falando uma coisa importantíssima para vocês Que vocês vão curtir Então, bora para o vídeo Então galera, desafio hoje será com a arma secundária Chang Feng E vamos ver o que vai dar galera Está level 2 e bora lá Então galera, estamos aqui Vamos já começando aqui o tiroteio E vamos lá É, só para avisar que eu estou no serve da usa Quase rolou uma kill aqui, mas ele conseguiu escapar Vamos ver Esta secundária aqui, ela é muito boa de perto De perto ela é muito boa mesmo Tira um dano lascado Então eu vou meio que ficar por aqui na parte de baixo E aproveitar aqui Os companheiros Os companheiros aqui É, não teve o controle deles Vamos lá Vamos buscar né galera Vamos buscar Muito boa mesmo Curtir ela é que ela é bem rápida É rapidinha Por isso que eu curti essa arma Curtir ela por causa do estilo dela de E jogar Vamos lá Vamos lá Está alguém vindo para cá Eita Olha o cara abusado Está bem aqui na base da gente Vamos lá Eita Louco Ah, uma granada Granadinha É, o time do Tio que está perdendo 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 feio Como eu falei galera De perto Esta arma aqui Esta arma aqui De perto Não tem Não tem para bater Mas De longe Não costuma não tirar muito dano não A opção Entra em headshot Você mira Atira mirando na cabeça É galera Não deu muito boa não Então galera Estamos aqui Segunda partida Com esta Arma Secundária E vamos ver se agora Dá jogo Né galera Vamos ver se aqui Caraca Vamos ver se dá jogo Agora Caramba Vamos lá Boa Sorte que a granada Não pegou Ali Boa É Vamos manter Né galera Tem poucos pontos de diferença Ali Logo logo Eles já viram Existão de sniper Tá louco Se eu não me engano O cara veio parar ali Não tem poucos Vamos lá, vamos lá. E aí 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 E aí